No pequeno expediente, o deputado estadual Geógio Passos solicitou ao secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, informações sobre a viagem internacional para a Irlanda feita por uma comitiva do governo e também sobre gasto com diárias. De acordo com o parlamentar, foram feitos diversos requerimentos, mas não obteve resposta. Desde o ano passado, que nós encaminhamos dois requerimentos pedindo informações ao secretário Jorginho Araújo, e ele não nos responde. Um terceiro já tinha sido enviado e aí, como ele não deu resposta, a gente judicializou e o próprio Tribunal de Justiça já o condenou a entregar essa documentação do Sergipe aqui. Essa ele já juntou no processo. Mas esses outros dois, tratando de diárias e também dessa viagem da Irlanda, ele não entrega essa informação e a gente fica se perguntando o porquê. Porque quem deve não teme. Não é possível que o deputado Jorginho, hoje secretário, tenha medo de entregar ao deputado Jorginho Passos as informações verdadeiras do que está acontecendo na Casa Civil envolvendo diárias e viagens. Ainda no pequeno expediente, o deputado estadual Luiz Fonseca falou da boa condução do Executivo Estadual no comando do então governo interino de Jefferson Andrade. De acordo com Luiz Fonseca, Jefferson Andrade está de parabéns pela continuidade de toda a programação de demandas e ações do governo durante a ausência de Fábio Mitidieri. Sergipe em boas mãos e o governador, sempre que precisar fazer essas viagens, ele viaja tranquilo porque sabe que o Estado está entregue em boas mãos, tanto na mão do vice-governador Zezinho Sobral e como se for necessário também do presidente desta Casa Legislativa, o deputado Jefferson Andrade. A deputada Lidiane Lucena falou do trabalho do Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe, o Hiper Saúde, realizado durante o mutirão de cirurgias bariátricas em Sergipe. Está sendo feito agora para ter essa redução da fila, serão 60 pessoas que vão ser beneficiadas e também tem esse programa Ips Leve, que é justamente para poder, não só conscientizar, como também que a gente sabe esse tratamento psicológico que muitas vezes a pessoa precisa porque tem toda a questão da compulsão alimentar, de profissionais, de endocrinologistas, de outros profissionais, sejam médicos ou da área de saúde. Então, quero parabenizar aqui o Ips através do governo do Estado, mais uma vez ao nosso governador por estar pensando no povo sergipano.